Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Esperei dois dias, chamei no Insta L a amiga, rua Bela Sintra Olhos azuis em seu cabelo Pô nunca a mão pra cima No clima, chega Porra, mano, sem maldade, velho Quem não levanta a mão pra cima vai ficar com o toco, mano Vai ficar com o toco, velho Uou, 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 uou E a mão, mano Mike contra Calon, Calon contra Mike Tipo mais humano que mata igual Counter Strike Sabe por que? A rima aqui não é guerra do óculos Como o cara chama Mike e não carrega o preço do próprio Eu tô chegando e a fita é diferente As nossas ideias cê tem que pensar mais pra frente Daquele jeito, pensar pra dentro Mostrar os sentimentos, por qual é o real valor do seu talento Fácil, cinco no compasso, mato mais otário Entrego o corpo dele no prazo E faço pouco caso, levada quente, é muito insana Mas tem mais um otário na batuária na semana, terça-feira A fita sem interesse, mas tipo seu pesadelo Hoje é a terça-feira 13 É a terça-feira 13, eu quero que você se exploda Porque eu vou ser o seu terror a semana toda Meu mano, esse que é o seu fim Enquanto cê estiver dormindo, sou pesadelo, lembra de mim Aê, essa que é a essência Carrega o peso do microfone, mas não peso na consciência Porque eu sei o que eu faço Por isso eu vou e o mano sabe que é encaixando nesse compasso Falou de peso e valor do talento Só que esse é o freestyle que agora eu frequento E sabe que eu não desapareço O meu talento tem valor O seu talento só tem preço Aê, cê sabe meu mano no procedência O talento tem preço e eu não aprecio você Vamos lá Barulho para as rimas do carro Mike 1 a 0 Mike Terminou, começa Aê, a batalha tá foda em família Vamos chegar na sincera Serião Jogamos pra cima quem tá vivo Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grinda em hipii, hipiii, hipiii, hipiii Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Então pega uma pena o seu sangue que eu escreva minhas letras Aê, só que você é um inseto Fazendo a letra tão pesada que tá valendo um alfabeto Aê, cê sabe sua rima não tá na meta A minha rima é uma estrela, vale a alfa e o beta Aê, cê sabe meu mano, eu não sou pedagogo Você é só a versão beta de um jogo E eu vou rimando no instrumental O jogo que se é a versão beta, eu sou a versão final Eu chego desse lado em cima dessa batida É que a minha rima é a versão final da sua vida Eu vou seguindo agora moleque, fazendo a minha rima Isso daqui é aula de rap, realmente Não é que minha rima tem preço É que ela tem sentimento e eles sentem a preço Já vendo, quando você pensa eu não apareço Piscando de volta tudo aquilo que eu mereço Então, uma grande sensação Mostrando pra você que isso é intervenção Eu sou um peso plena, mas hoje eu sou o Ronaldo Peso plena, ponta do nome do Brasil, igual José Aldo Terceiro! 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 Vai que vai, vai que começa! Não vão perder o vibe não família, joga a mão pra cima! De verdade mano, vocês fazem parte dessa festa porra, vamos lá! O que é isso? Terceiro! 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 Falou que o preso do Brasil é com José Aldo O preso do Brasil é o professor que não é valorizado Valvando, olha pra de que Por culpa de os alunos que não quiseram aprender que nem você Vai vendo, olha só da hora, brincadeira Do que adianta reclamar e xingar eles na carteira Valorizo o professor agora ou é sagaz Eu até repetiria de ano só pra estudar mais Aê, cê sabe essa que é a levada Cê valoriza outras profissões quando sua mãe é empregada Fala a boca, moleque, cê merece um mal Na verdade, você repetiria de ano porque é burro Cê tá ligado? Olha só pra chupar Pra dar orgulhos pros pais, eu me chancei pra passar Um verso que agora não é sutil Burro, o Lula não terminou a escola e foi presidente do Brasil Aê, sinceramente, essa que é a essência Não é o seu estavalento que vale a sua essência Tudo bem, respeitei o que cê disse e vai além Só que ser analfabeto não é orgulho pra ninguém Perfeito? Olha só agora, moleque Mas serve pra você que eu te mato nessa sessão Cê é analfabeto não é orgulho, agora é dedo na ferida Não se você for analfabeto, o que vem ser na vida Aê, sinceramente, o verso é o corrido Aquele que vai pro corre e não vira bandido Entendi o que você disse sem maldade Na fermentização, ser analfabeto Pra mim, você tem que ter força de vontade Mas dentro, a vida inteira não é morta Até que Deus esteja de certo, até em linhas fortes Palmas pra essa batalha, mano Quem fica me indicando palma, velho O barulho merece muitas palmas, porra Vamos lá Barulho para as rimas do Mike Caluã 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 pra cima a fazer Aê, família E a palavra.